E acho que tinha mais uma pergunta da política pública, dos projetos de lei, não é isso? Era o projeto de lei? Era o projeto de lei de São Paulo. Era o projeto de lei de São Paulo. E na verdade eu queria aproveitar... E tinha mais uma coisa aí que veio... Era sobre o projeto, na verdade, vetado aqui em São Paulo, mas eu queria aproveitar... Ah, o Soled de Mulher. Só antes de você aproveitar, já que eu fui citado, isso é um debate presidencial. Agora é debate. Mas é o seguinte, eu concordo inteiramente com você. Quando eu falei sobre os professores, é o professor sem preparo. Sendo feito um trabalho como você citou, o professor ele vira um autor melhor do que qualquer outro. E aí é a continuada, a formação é continuada. Então, é que nesse meio tempo, enquanto a gente estava aqui ouvindo as outras respostas, inclusive o debate aqui continuou online, né? E tem duas pessoas que estão acompanhando aqui pela internet, que estavam discutindo sobre o Folhas, porque ele se denomina o material didático que foi gerado a partir desse trabalho dos professores, está como um material didático público. Ele não tem uma licença criativa comum, só tem uma permissão de reprodução parcial, integral, desde que citado o autor. Então, é uma discussão sobre o quão livre seria esse material aqui, para tirar a dúvida deles, né? E também um pouco sobre, tem uma pergunta também sobre o Escola Digital, qual que é o conceito de livre usado ali no site do Escola Digital. Deixa eu falar do projeto de livre. E aqui os meus filhos estão sozinhos em casa também. E só também para encerrar, porque é uma pergunta do Augusto, sobre o Equilíbrios, como o Equilíbrios entra nesse contexto de produção de livre didático. Deixa eu falar rapidinho, então, do projeto de lei. Situação do projeto de lei do Estado de São Paulo. Ele está lá na ordem do dia, depois que ele foi vetado, a gente fez um movimento pela comunidade, fizemos alguns infográficos, voltamos na Assembleia, falamos com o líder do governo. Tem um outro deputado agora, que o autor, o Simão Pedro, está hoje como secretário de serviços aqui em São Paulo, mas tem outras pessoas ali articuladas, tentando ver se isso vai ser votado. Mas eles sempre nos falam que nada vota, nunca derrubaram, acho que um em não sei quantos anos derrubam o veto do governador. Mas a gente tem esperança ainda, se renovar os quadros da Assembleia, a gente vai continuar lá. O Folhas não escolheu o Creative Commons por puro desconhecimento da época. E eu acho que o fato deles não terem usado o Creative Commons não significa que não seja réia, e o Creative Commons não é a única possibilidade. É a possibilidade que a gente sempre indica pela facilidade, porque as máquinas leem, porque tem um termo jurídico que protege, né? E tem a facilidade de você, qualquer pessoa, ir lá no site e escolher que licença você quer. Mas nas formações a gente sempre diz, não é obrigatório. Eu discordo que é obrigatório, acho que tem, se eu quiser colocar no meu blog, olha, você pode aqui usar os conteúdos que eu produzo, citando a fonte, desde que não seja para uso comercial, é legítimo. Única coisa é que ele não vai ser fácil, não vai ser fácil de encontrar por outra pessoa que estivesse buscando aquele tema daquele blog. Então, nesse ponto, o Creative Commons ajuda muito. Não sei se eu respondi a coisa da liberdade, Eona, porque como a gente trabalha muito com formação de professor, e essa história, não só o direito, mas é o estimular eles a refletirem na licença. É por isso que eu entendo todos os princípios, mas a reflexão sobre que licença eu, como autora, vou escolher, eu acho que é importante. Mais do que a gente dizer que a melhor licença é a CC BY, ou a melhor é a CC BY share a like, e também não tem uma graduação, vou mudar. Eu acho que mesmo a licença mais rígida, aí é um ponto de vista meu, a mais rígida, não pode nem obras derivadas, mas já não é copyright, já é alguma coisa que eu posso ir lá, baixar, distribuir, fazer cópias, e eu não vou estar infringindo lei nenhuma. Eu acho que já é alguma coisa. Falei tudo? Contou sobre a escola digital. Ah, a escola digital. A escola digital foi um trabalho muito legal, que a gente foi chamado pelo Instituto Inspirare e Instituto Natura, que queriam criar um buscador de objetos digitais, tudo que estivesse disponível online. E aí eles nos chamaram, justamente por saber o trabalho que a gente faz com o Réia, e esse olhar atento para o que pode ser Réia ou não. Só que a gente, para montar a escola digital, a gente criou um grupo colaborativo. Então, ah, é um buscador para a escola pública, para o escolar geral, a gente chamou professores da rede, professores da rede municipal, da rede estadual, chamamos designer, profissionais de comunicação, e fizemos um dia, usando o design thinking, que é um processo colaborativo que a gente trabalha também, de estimular, para criar as categorizações que a escola digital teria. Ele é um CC BY porque ele foi criado em Wordpress, e ele é um CC BY como um princípio de projeto. O que está lá dentro, ele não, ele não, esqueci a palavra, ele não tem os objetos lá dentro, ele é um link, ele organiza os objetos por temas, por área do conhecimento, por tipo de mídia, mas o link é externo, então ele não é um servidor, ele não é um repositório, tem um nome que é referatório, não é mais feio ainda, que é a gente fazer referências a objetos que estão disponíveis online, ele tem inclusive, se é pago, se é gratuito, essa categorização que a gente fez, com apoio de várias pessoas, pensando junto, esse tipo de coisa, que eu acredito muito, e que eu acho que só assim, a gente vai mudar, de fato, os ecossistemas na escola, fazer coisas inovadoras acontecendo, porque a inovação está lá, a inovação tem que fazer diferença para quem vai usar, para mim a inovação é isso, como que eu inovo, que diferença faz para mim, aquele determinado projeto, ou produto que eu vou criar, e ele está começando, agora tem uma outra equipe que executa, a gente fez só essa parte de concepção, planejamento, primeiro mapeamento, e tem uma equipe executando agora, parece que está começando a fazer também formação para uso dos objetos, formação é a palavra-chave, em todos os sentidos.